Eu só quero fazer aqui uma colocação muito breve. Inclusive, estava conversando aqui com o doutor Guaciro, tudo é pertinente nesse momento, é bastante pertinente tudo. Eu estava fazendo aqui o questionamento. Realmente, uma parcela da população não vai ter condição de comprar. Quantas máscaras por dia essas pessoas vão ter que comprar? A duração é de quatro horas por máscara. Então, se imaginem a pessoa que precisa sair, que tem que se locomover, em todas as situações, se ela tiver que comprar. Agora, como que o governo também vai fazer para distribuir máscaras para toda a população como um todo, porque todo mundo vai dizer que precisa? Realmente, uma engenharia, principalmente em termos financeiros, é muito complicada. É muito complicada mesmo. E, sinceramente, eu acho que tem que haver um pouquinho mais também de consciência da população, das pessoas. Nós cobramos muito, muito, muito dos outros. Quando chega a hora de fazer a nossa parte, nós deixamos a desejar. E o brasileiro tem duas coisas. Uma que é extremamente positiva, que ele realmente até, às vezes, leva na brincadeira às situações que em outros lugares do mundo não seriam levadas dessa forma. Porém, esse lado também acaba sendo negativo em outras circunstâncias, porque ele não leva muito a sério coisas que deveriam ser levadas a sério. Então, simplesmente passar a mão na cabeça e aceitar tudo é um pouco mais complicado. Eu também quero deixar aqui bem claro que nós estamos acompanhando aqui, pela Câmara, somos os representantes no Comitê de Combate ao Covid-19, todo o trabalho que vem sendo desenvolvido. É um dia a dia extremamente difícil. A cada dia aparece uma situação nova. Vocês estão recebendo aí em suas mesas dois decretos, o 7.002 e o 7.003, saindo no dia de hoje. E nós, da Câmara Municipal, e aí eu faço esse agradecimento a todos os vereadores, mas é uma decisão da presidência, mesmo porque quem presta contas ao Tribunal de Contas é o presidente, nós fizemos aqui um conto-ingestamento no orçamento da Câmara, nós suspendemos solenidades, formaturas, nós restringimos despesas, inclusive aqui, no caso, todos os vereadores em despesas de viagem, em despesas que são absolutamente normais e legais, foram restritas. E também nós postergamos algumas outras obras que pudessem ser feitas dessa forma. Vai ficar apenas e tão somente aquelas que, por determinação do Ministério Público, nós temos que realizar. Então, dessa forma, com todas as restrições, nós pudemos devolver aos cofres municipais, a nossa população, a quantia de 300 mil reais. Normalmente, isso é feito no final do ano, quando se faz a prestação de contas, e os outros presidentes que me antecederam também fizeram essa devolução. e nós achamos por bem, em nome da Câmara Municipal, que nós pudéssemos antecipar, fazendo com que esse contingenciamento vá até o final do exercício de 2020. Então, em nome de todos os vereadores, eu já fiz esse agradecimento na live ao lado do prefeito, fica o agradecimento a todos vocês. Nesse instante, eu quero também, aqui, antes que eu me esqueça, deixar o registro, a família Coalhato, nosso amigo, Cláudio Coalhato, filho do ex-prefeito da cidade de Capivari, Luiz Coalhato Filho, ele faleceu aos 77 anos de idade, tive a oportunidade de conviver um pouco com o Cláudio, jogou como goleiro um bom tempo, e é uma família tradicional da nossa cidade, e o respeito ao ex-prefeito Luiz Coalhato Filho, aos filhos, o Alberto Alexandre e a Patrícia, ao nosso querido Cláudio Coalhato, inclusive, cunhado do ex-prefeito também, doutor Júlio Forte. A toda a família fica aqui, o nosso pesar, em nome da Câmara, em nome da Câmara Municipal. A Câmara Municipal é o Câmara Municipal, e a Câmara Municipal. A Câmara Municipal. O que é o сохранho? O que é ocardiã?